Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O jogador perseguido por não querer usar uma camisa com digitames coloridos do movimento globalista está sendo perseguido na França. A notícia está correndo nos sites. O jogador do PSG terá que explicar recusa em usar camisa com cores LGBT, QA+, YZ, W, não sei lá o que. O Conselho Nacional de Ética da Federação Francesa de Futebol quer saber se de fato o Gana Gueye se negou a participar da ação contra LGBT, etc. O Conselho Nacional de Ética da Federação Francesa está pedindo para o jogador se explicar, dar explicações, ou seja, colar o cara na grade por ter supostamente negado a usar uma camisa com os clubes LGBT. Esse jogador, para quem não sabe, ele não é cristão, ele não é católico, ele é muçulmano, do Islã. Porém, isso não tira a ação bela e moral que ele teve. Ele não quer deixar o princípio dele à parte. Ele não quer vestir a tal camisa propagandíssima. E para isso querem que ele explique, se explique, colocam ele nas grades. Aqui tem uma notícia. Não pode ficar sem sanções. Essa coisa de sanção virou moda. Estão querendo colocar ele contra, digamos que, a parede. E ele diz que é por um motivo pessoal. Ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, ou até mesmo negado de fato. Mas mesmo assim, querem colocar contra a parede. Isso é um sinal claro de perseguição. O meio senegalês deverá esclarecer se são infundadas ou não as acusações que recebeu nas últimas duas semanas, sei lá, dias, por ter negado a participar da ação simbólica do futebol francês. O canal RMC informou no domingo que Gueye não jogou com o PSG contra o Montpellier no sábado. Foi o dia que teve esse evento, com essa camisa, aquela coisa toda. É uma... 20 equipes da primeira divisão, elas teriam que vestir essa tal camisa recelebrando o dia internacional contra a homofobia, transfobia, etc. Agora, o que isso vai adiantar? O que isso vai trazer de volta a questão da pacificação, de não agredir gays, trans e tudo mais? Não adianta de nada. Você querer obrigar as pessoas a vestir essa camisa. Pode perguntar para um estádio de futebol, quem vai querer usar uma camisa dessa? Quem vai querer comprar uma camisa dessa? É o direito da pessoa recusar participar de uma coisa dessa. Ainda mais quando a pessoa tem uma determinada denominação a seguir, como ele tem a denominação dele, o Islam, como ele tem a vida dele pessoal, como ele tem... pode ser até opiniões, pode ser até um ateu. Se ele não quer vestir tal coisa, ele não é obrigado. Esta ausência foi amplamente interpretada como negativa a participar nesta operação, escreveu aquela confederação, a CNE. Ou essas oposições são infundadas e o convidamos sem demora a se expressar para acabar com esses humores, ou esses humores estão certos. Se ele não quiser ir, vamos dizer que ele é homofóbico, vamos dizer que ele queria, enfim, aquelas coisas, aquelas acusações horríveis. Nesse caso pedimos ao jogador que seja consciente ao alcance de seu gesto do gravíssimo erro cometido, escreveu Patrick Eddleton, presidente da CNE. O CNE sugeriu a gay que sua rapista venha acompanhada de uma foto usando a camisa em questão. Querem que ele tire uma foto com a tal camisa, com tal simbolismo LGBT, para provar que é uma patifaria. Recusar-se a participar desta operação coletiva vale dos comportamentos discriminatórios. Nego o outro e não somente vai contra a comunidade LGBT. Ninguém tem a obrigação de vestir camisa contra a perseguição aos cristãos. Ninguém tem a obrigação de vestir uma camisa contra o racismo. Ninguém tem a obrigação de vestir camisa sobre o que acontece na Ucrânia. Sei lá, seja lá o que for, tem que deixar o rapaz escolher o que ele quer. O livre ir e vir está sendo realmente flagelado em tal ação que essa CNE está querendo imputar nesse jogador. E se de fato mesmo a denominação dele não permite ele usar aquela tal camisa, vai obrigar ele? Ele tem a liberdade dele, a denominação dele? Vai obrigar um católico a vestir uma camisa dessa? Pelo menos a nós isso vai contra nossa doutrina, o que nós prezamos. Essas panelas ideológicas estão erradas. É até entendível quando essas pessoas não têm uma boa educação, entendem e não entendem sobre a religião católica e as denominações. Agora a coisa é muito grave quando há pessoas que entendem o porquê tais pessoas não podem vestir esses adereços, entendem o que fere a fé dessas pessoas ou a crença, etc. E mesmo assim querem as processar, a perseguir, boicotar, aquela coisa toda de cancelamento. Eu particularmente preferiria levar realmente um processo que vestir uma camisa dessa. Isso aí vai contra a minha fé. E provavelmente o jogador também. Ali é o ganha-pão do jogador. Você vai querer no meio do ganha-pão do jogador obrigar, forçar ele a algo que a denominação dele não deixa, que a consciência dele não deixa. Isso é um absurdo, é querer pressionar o rapaz. Ele depende daquele emprego para sobreviver, isso é fato. E mesmo assim querem tentar o humilhar, o perseguir. Um negro, jogador. Será que isso também não cairia na pauta de racismo? Pois é. Você quer acabar de fato mesmo com mortes de homossexuais, etc. Essas coisas todas, simples, eduque as pessoas, evangelize as pessoas, faça entenderem que todos somos irmãos. Que todos devemos evangelizar um ao outro. Que devemos também dizer não à violência gratuita. Camisas, campanhas, a esmo para ganhar grana, lucro, tal como a tal Nike faz, essas redes de televisão, etc. Não ajudam porcaria alguma. Ainda assim, há muitos homossexuais que morrem por aí, espancados. Muita gente com preconceito, digamos, contra eles. Um preconceito enraizado de querer os matar na rua. Coisa absurda. Essas campanhas não ajudam em nada. Não adianta pressionar ninguém. Eduque-as, mas eduque-as do modo certo. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. E vamos tentar colocar um miolo. Al menos alguma coisa no miolo dessa gente. Por mais que o rapaz seja um muçulmano, islâmico, etc. Não devemos ver também o modo do qual ele está acertando. Nunca devemos apoiar perseguição alguma. Ainda mais ideológica. Maria sempre.